1, 2, 3, 1, 2, 3, baixada, 1, 2, 3, cruzou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, farei, parou. Giro na tela. 1, 2, 3, 1, 2, giro. 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, boxe. 1, 2, girou 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai tirar a dama 1, 2, 3 1, 4, girou 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 3, cruzou 1, 2, girou 3, 4, 5 6 1, 2, 3